E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Minha vida fez história Ah, fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Minha vida fez história Ah, fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Eu estou trancinha de saudade Você está trancinha de saudade Eu estou trancinha de saudade